Salve galera da crox games estamos juntos novamente para mais um vídeo eu sou o vídeo muito boa tá galera quem não assistiu o último episódio aí onde o crawl ele vem intimidar o nosso personagem tá assista porque é importante também é uma senha legal é então eu vou deixar o cardzinho lá no final desse episódio para você assistir depois que você assistir esse aqui tudo hein galera hoje nós vamos aí no Babilônia Babilão babylon acho que é assim que se pronuncia vamos enfrentar aí um torneio Zinho galera cada um por si vão ser quatro participantes vão ser o flip o money e o pocket é isso aí vamos enfrentar todos esses três aí tá galera então antes de começar a luta deixa aquele like esperto inscreva-se no canal que é muito importante a sua inscrição e compartilha aí o vídeo com seus amigos que é fã de games cara porque aqui a gente vai para fazendo todos os games tá e acabando aí alguns games aí vem coisa nova para a gente ver tá galera tem já jogo aí sendo postado claro que tá não vai ser publicado agora assim terminar alguns aí vão ser jogos novos aí para você tá vendo é nosso canal show de bola aí os carinha tiradão vamos que vamos né galera que o pau vai comer pau vai comer solto aí show de bola e o que que qual é a estratégia que eu uso aqui desses torneios eu fico só rodeando tá é o sangueiro que já tá aí no salão porque aqui é o seguinte dá mole você perde tá dá mole você perde às vezes junta dois contra um é complicado ó pega um de fora vai tentando pegar ele bater nele ó joguinho ali no padrão de energia eita deixa os outros dois se matar ali na verdade né os três tão ali lutando entre si eu tô de boa aqui eu vou pegar esse carinha toma ali jogo ele afasto opa o cara me arremessou lá deixa o pau quebrar deixa o pau quebrar fica aqui no cantinho aqui só esperando beleza ó peguei ele aqui ó show aproveitei peguei em dupla aqui ó e o outro me bateu miserável tava nem encostei a mão nesse cara nem relei a mão nele ó o pocket já abriu aí o seu blazer ou o cara me jogou longe mano o cara me jogou longe aqui o cara me deu um blazer é isso mesmo acho que foi isso mesmo não acho que foi não só me jogou agora vou bater nele aqui deixa meu sangue recuperado ó beleza já me pegou de novo jogou numa mão dos cara lá beleza tá tranquilo tá tranquilo ó tá me batendo ali ó cara me dando a surma no canto show de bola show de bola tá tranquilo aqui dá o ganchinho na cara dele um combuzinho pegar ele agora jogar ele na parede e descer no bambu fio toma flip né esse flip ó aí eu saio de pé da galera juntou os três ali e sai fora sai fora porque senão vai sobrar pra você ó beleza então batendo na galera eu quero pegar esse flip agora aí eu vi o pocket me bater o pocket tá de sacanagem nem encostei em você agora eu vou te arregaçar pra parede toma pocket agora eu vou opa escapou beleza ó o cara escapou fez um lancezinho ali de pegar e jogar para o outro lado e dar uma joelhada o flip vai ativar o blazer beleza quando o flip ativa o blazer é foi isso mesmo aquela hora o cara me deu um blazer me deu um blazer isso mesmo ativou o blazer eu nem vi agora sim ó troquei aqui vou pegar o flip toma é um ataco na cara opa o cara tomou uma porrada na cabeça e já veio para cima de mim olha meu irmão com um soquinho ó beleza para entrar o gancho para entrar o gancho ó ó o miserável tirou meu golpe caraca esse flip é chatinho vai para a parede vou tirar seu life todinho ó os outros com o life já abaixo o flip está com o life alto ainda então é bom você sempre igualando eles para você ter o life alto na parada agora vai ficar igual beleza o cara me bate não em ativando o blazer agora sim vou pegar esse flip na porrada toma agora sim agora vou descontar o blazer você me deu deserento aí ó nossa velho o life dele foi embora ah esse cara me atrapalhado sai daí da frente é por isso que eu falo agora deixa ele se batendo lá deixa ele se bater alguém tem alguma ferramenta para me dar aqui não né vou esperar aqui ó ó os dois pegando o flip ó ó beleza toma maravilha isso aí ó eita tomou uma porrada só ali em tchau flip olha o outro vai poxa isso aí boa tchau poxa também agora pegar esse aqui beleza beleza eu joguei no óleo tá vermelho já por isso que é bom e igualamos life cara que a gente ficou ativou o blazer agora me lasquei agora me lasquei é só afastar ele aí ele vai querer te pegar ó pega primeiro joga na parede o otário né muito otário meu irmão toma ali afasta de novo espera o blazer passar pega de novo ó joga lá na outra parede afasta de novo ó quase que tomou ele foi correr tá quase que eu tomei também né quase ó pega joga na parede ah o que que tá agarrando aqui ó o flip tá caindo aqui tá agarrando cara que sacanagem joga na parede agora sim amassa o cara velho toma só mais uma pancadinha só mais uma pancadinha nossa senhora esse sobre ele é muito forte cara esse cara aqui é um dos caras que você não pode deixar ele com um toma você aprendendo a bater na cara dos outros não deixar ele com life cheio não se deixar ele com life cheio pro final lascou olha só o cara é muito forte cara ele é muito forte beleza aí beleza pegar esse soco aqui ó joga na parede toma hum maravilha pega o taco aí não pegou nada não taco pegou ninguém ah tá beleza ó ele tava de escosta cara que que é isso cara de escosta malu tá com xaringan aí ó toma cabeçada no muro e derrota feita e é isso aí galera essa batalhazinha já foi vencida fique ligado aí no canal para mais episódios vamos até zerar esse jogo tá é muito emocionante tamo junto é nóis é crocs games valeu e aí e aí e aí e aí